O que é a juventude? Mas eu diria que estar aqui hoje, nessa noite, é algo que suplanta e muito, e é substantivo. Vou assistir o espetáculo aqui, você fez a... renovei convicções. Uma delas é que a juventude ou para a juventude Basta faiscar, basta setelhar, basta oportunizar E nós temos a resposta imediata Tenho certeza que vocês viveram aqui os valores divinos Momentos inesquecíveis, indeléveis na vida de cada um de vocês Vi aqui, nesse espetáculo, borbulhar em talentos Mas mais do que isso, vi com certeza em cada um de vocês Agentes de protagonismo Vi aqui, na essência desse projeto Valores de Minas A formação de cidadãos mais plenos, mais completos Se eu pudesse resumir o que assisti aqui hoje Numa palavra, seria encantamento Saio daqui encantado com tudo que assisti E aí